Quando a primeira viagem minha é de primeira classe, né? Caramba, pô, aí subiu na vida, né? É, porque eu nunca tinha viajado de primeira classe, tinha sempre de econômica, né? Sim. E quando eu cheguei, falei, caraca, meu, que deita igual cama, pô, tô na grandona. Aí eu falei, quer saber, tudo que os caras fizer agora eu vou fazer. Aí sentou eu, Roberto Caro, depois na outra produtora César Sampaio, eu mexia no negócio, o pé fazia assim, falei, caramba, Roberto Caro. Pô, pô, a mulher caprichou dessa vez. Toda hora a aeromoça vindo, toda hora trouxe um mendoim, né? Eu falei, caramba, tem amendoim torto aqui, era castanha de cajú, não sei, achei que era amendoim torto, né? Aí a mulher moça falou, quer tomar o quê? Eu falei, eu quero tomar um suco, né? Roberto Caro também quer tomar um suco. Aí a mulher moça foi embora e continuou vindo coisa, né? Aí a mulher moça falou assim, pô, Maral, sabe que tudo que tá acontecendo aqui tem que pagar, né? Falei, pô, tem que pagar? Pô, Palmeira caprichou, meu. Pô, alto nível, vamos chegar levinho no Japão, né? Não, mas isso aqui tem que pagar individual. Pode ver que os outros lá não tá pegando. Falei, não, não sabia, pô. Então eu falei, paga pra mim, que depois eu te pago quando eu receber o bicho, né? Porque como eu era amador, o meu bicho era dobrado. O deles era descontado por causa do imposto de renda. Só que o meu não, entendeu? Aí ele falou assim, Maral, você tá com o teu cartão de crédito? Aí eu falei, tô. Lá no final do avião tem um caixa eletrônica, vai pra lá. Falei, pô, você vai fazer eu tirar o dinheiro aqui pra pagar, você pode pagar pra mim, meu? Pô, que amigo é você? Não, vai lá, você é afogado. Peguei o cartão e fui com raiva, né? Só que quando eu passei, eu já tava ficando conhecido. Pessoal, Maral, Maral. Oi, Maral. E eu ia perguntar. Falei, quer saber, não vou perguntar. E os caras falaram que eu tô morto aqui e não tenho dinheiro pra pagar a bebida lá. Aí eu fui, fui. Tinha uma cortininha, a hora que eu puxei. Falei pro moço, pô, precisa tirar o dinheiro aqui pra pagar. Eu tô comendo lá na frente. Não, meu filho, aqui não precisa pagar nada, não. Tudo de graça. Falei, caraca, os caras me pegou de novo. Os caras eram brincadeiras, os caras me ajudiavam. Caraca. Roberto Carlos era o pior, Roberto Carlos? Ah, não, eles cuidavam de mim, né? Também, né? Teve ter uma palestra do Jomir Betting. Jomir Betting, é. Economista, né? É, pai do Mauro Betting. Pai do Mauro Betting. Aí o Sérgio Márcio falou assim, ó, o Jomir Betting vai vir aqui hoje, vai falar de economia, negócio de dinheiro, né? Maral, tu vai comigo. Falei, o que, Sampaio? O que que é isso aí? Quem será o Sampaio? É, você vai comigo, você vai escutar que é bom pra você que tá começando agora a ganhar dinheiro, né? A educação financeira. Aí eu falei, mas minha tia falou pra mim que o que rende é poupança. Entendeu? Tudo meu dinheirinho vai na poupança, né? Aí, fomos lá pra palestra. Aí o Jomir Betting começou a falar das variações da moeda, das igualdades. Eu falei assim, Sampaio, ele não ia falar de dinheiro? Calma, Maral, se escuta. Aí ele falou assim, ó. Então, gente, quem comprou imóveis hoje tá caindo muito, tá fazendo um péssimo negócio, né? E a desvaliação do dólar também não é um péssimo negócio. Vandelen, mas como assim, eu comprando dólar, Vandelen? Nesse momento não é bom. Entendeu? E quem tá investindo em gado também, nesse momento não é bom, porque a desigualdade da moeda, pra lá, pra cá, pra cá. Eu falei, caraca, esse cara tá falando uma coisa, não tô entendendo nada. E hoje, o melhor investimento pra vocês hoje é a velha poupança. Quando ele falou isso aí, eu dei um grito, falei, minha tia tava certa, o que eu tô fazendo aqui? Os caras começaram a dar risada. Então, o João e o Emílio e o Berger, falei, minha tia tava certa. Minha tia tava certa. O cara estudioso na economia.